E isso é só rapaziada, VTzinho na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. Família, no vídeo de hoje vamos estar jogando aí corridas de nães, criei 5 mapinhas incríveis. Esse minigame vocês gostam muito e já faz muito tempo que eu não trago aqui pro canal. Bora lá pro game que eu já estou aqui com a rapaziada e vou estar mostrando aí os mapinhas pra vocês. Vamos lá família, já estou aqui no game, beleza? E serão aí 5 níveis. Esse aqui será o nível 1 com 5 camadas de água, teremos o nível 2 com 4 camadas de água, o nível 3 aí tendo 3 camadas de água e aí por diante. Tendo aqui o nível 4 tendo 2 e também o último, o 5 tendo apenas 1. Estou aqui com o pessoal no meu servidor do Discord, beleza? O link vai estar aí na descrição pra vocês entrarem. Lá o pessoal gosta de jogar minigames e também costuma jogar ranqueado às vezes lá estando em cal. E no vídeo de hoje eu deixei essa skin aqui do Mr. P que é nova, deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa skin. Eu já comprei ela, é a Mr. Daruma Destruidor, muito bonita mesmo essa skin e vem aí com o spray dele, entendeu? Essa skin tem um spray muito interessante mesmo, mas é isso. Sem mais enrolações, não esqueçam de deixar o seu like, beleza? Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, ativa o sininho, dá as notificações e bora pro vídeo, doidão! Vamos lá rapaziada, começamos aqui a primeira, já estou aqui com o meu parceiro Soda. É apenas um autofire aí, você já consegue estar pegando a cabeça muito fácil mesmo. Mano, ali no começo eu já quase me prejudiquei. Vamos lá, já estou chegando aqui, consegui dar o TP. Vem alguém aqui comigo, vem aqui, vem, vem, vem. Eu e Soda, sai não, não, sai, 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 boa Rafael, boa, boa, já saí ralando aqui. Não, não pode usar, não pode usar a cabeça fora dos negócios verdes, hein? Lembrando, tem que usar aí nos negócios verdes. Vamos lá, já estou chegando aqui, ela vai explodir, eu dou TP. Isso, sou muito profissional aí em corrida de Nani. Mataram o pobre Gabriel. Vamos lá, Wesley e Rafael Marques, deixa eu pegar a Super aqui, vou utilizar a minha cabeça. E pelo visto, o nível 1 é muito fácil, né? Deixa eu chegar aqui, provavelmente eu vou conseguir chegar bem tranquilo. Pronto, cheguei, está vindo ali o Rafael agora, vai conseguir chegar também. Muito interessante. E agora vamos ver aí quais são as Nani's que vão chegar, beleza? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada, esses foram os ganhadores aí, vocês viram em câmera acelerada. E o Messi, ele não conseguiu. Vamos para o próximo nível. Esse aqui estava bem fácil. Vamos lá, rapaziada, começamos aqui o segundo mapinha. Já estou aqui com o meu Pipe bem na frente. Vamos ver se esse que está aqui junto comigo é profissional. Ó, pelo visto, está guiando muito bem aí a cabeça. Eu vou já... Nossa, os caras são mó ladrão. Ó, calma que eu vou usar um hit. Boa, boa, já usei aqui. Pega super aí quem quiser em mim. Vamos lá, rapaziada. Eu estou bem aqui na frente, bem disparado. Esse caminho aqui é bem longo. Nível 2, muito fácil aqui também. Vamos lá, próximo TP. E família, para quem é novo aí no canal e não conhece, eu sou muito bom em corridas de Nani. A gente já tem esse vídeo aqui no canal várias vezes. Então, por isso que eu estou conseguindo aí tão tranquilo aqui nos níveis fáceis. Boa, muito fácil. Eu e o Wesley já chegamos aqui. E agora, vamos ver aí quem é que vai estar vindo, beleza? Ó, está vindo uma Nani por ali. Vamos ver se ela chega. Pelo visto. Ó, chegou aqui mais um. Boa. Já temos três ganhadores aqui. Tem um pessoal lá ainda. Ó, chegou mais um. Ó, o Rafael onde está ali? Deixa eu ir ajudar o Rafael aqui. Calma aí. Não, não, não. Deixa eu ajudar o Rafael aqui. Amassado, cara. Vamos lá. E aí, Rafael? Vamos ajudar ele aqui a levar ele para o lobby do Brawl. MT, para você, Rafael. É isso. Rafael conseguiu dar TP ali. Está vindo mais um pessoal aí. E agora eu vou adiantar. E assim que chegar todo mundo aqui, a gente já vai para o próximo mapa, beleza? Vamos lá, rapaziada. Nível 3 iniciado. Boa. Já peguei aqui a liderança. Consegui sair bem rápido aí. O meu pipi verdinho. Enquanto as outras são tudo vermelhas. Vou dar TP. Boa. Mitei. Oxe, eu e o Wesley não são os melhores do mundo, velho. Já vou usar aqui a próxima cabeça. Já estou no posicionamento. E esse aqui já é o nível 3, entendeu? Esse aqui já começa a complicar um pouco para o pessoal que é meio leigo aí. Boa, boa. Tem mais um TP aqui. Nossa, perdido. Olha o outro vai dar... Não, não, não. Caramba, vamos esperar aqui agora para ver se vai vir alguém. Deixa eu ver. Ainda tem um pessoal que está lá no começo. Rapaziada, como é que está aí no começo, velho? Está bem? Olha o pessoal. Nossa, abriram o mapa inteiro ali, velho. Oh, oh. Oh, não. Está tranquilo, está tranquilo. A gente quebra, a gente quebra. Ai, cara. Vou me matar. Não, não, não. Ai. É, pessoal. Mataram o Wesley não, velho. Alguém aí? Vem aqui, rapaziada. Beleza aí? Como é que está aí a situação? É isso, dá TP, dá TP, dá TP. Alguém dá TP. É isso, Gabriel. Vamos, vamos, Gabriel. Eu e você. Eu e você. Vamos lá. Boa, deixa eu usar o Super daqui. Tem que ser daqui de baixo, Gabriel. Tem que ser profissional. Boa. Não, 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 não. Opa, estou indo bem tranquilo por aqui. Ih, caramba, velho. Ele está difícil, ele está difícil. E aí, Gabriel, o gás já está vindo, Gabriel. Quando você bater a cabeça, você não sai dando autofarinal, senão você vai me matar. Ai, vão me matar. Sai daí, sai daí. Não dá mais para usar aí, não. Cabeça aí não, embaixo não. O gás está aí. Vamos, vamos, rapaziada. Está bem complicado aqui no final. Mas eu acho que eu vou conseguir ganhar, sem roubar todo pelo pixel. Ih, consegui chegar, hein. Consegui chegar. Vamos lá. O Gabriel conseguiu chegar também. E as outras aí, né. Está começando a complicar, hein. Provavelmente, nenhuma mais vai chegar. Vamos ver aí se vai mais alguma conseguir chegar. Ó, usaram ali. O JP pode ser que ele consiga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O problema aqui não vai dar para ver muito bem. É, bateu ali. Pelo visto, já deu ruim. Pelo visto, só ganharam dois, hein. Só ganharam dois e bora para o próximo nível. Vamos lá, rapaziada. Mais um nível. Já consegui sair aqui na frente. Ah, não. Tem outro que está na minha frente. Mas ele vai bater. Eu confio que ele vai bater. Ele não é muito bom. Não é profissional. E cheguei. Boa, boa. Todo mundo chegando aí. Deixa eu pegar o super aqui. Alguém. VK, Gabriel, é você. Boa, boa. Deixa eu lutar aqui. Vamos lá, vamos lá. Próximo nível. Tem que ir por baixo, pessoal. Ninguém vai por baixo, velho. Todo mundo vem por cima. Ninguém dá a volta ali. Troll. Boa, boa. Cheguei aqui em mais um TT. Ih, Wesley. NT, NT. Vamos lá. Está vindo mais um aí, ó. Eita, meu Deus. Esse ali vai morrer, hein. Eu não vou ajudar ele. Não, vou só pegar super. Ó, ó. Não ajuda não, Wesley. Não ajuda não. Deixa isso ali. Deixa isso ali. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Vai, 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 vai. Voltar aqui, rapaziada. Já estou chegando no final. Esse aqui é o penúltimo nível. Como vocês podem ver, tem dois bloquinhos aí. Ô, Caí, que está metendo louco, hein. Nossa, o cara... Olha, gente. Olha o cara aqui. Esse cara aqui não ganhou, não. Não valeu, não. Essa vitória aí está metendo louco. Deve ter dado TP aqui do lado, rapaziada. E bugou. E veio para cá. Vamos lá. Temos o Grass, que chegou agora também. E, ó, o pessoal está... Ó, e o coitado ainda está lá, ó. Nossa, ainda mataram com a cabeçada. Vou acelerar agora e vocês vão ver aí se vai chegar mais alguém. E logo a gente vai para o último mapa. Rapaziada, vamos para a próxima. Vocês viram que eu atrapalhei ali o Gabriel. Provavelmente ele iria ganhar. Vamos para o último nível. Vamos lá, rapaziada. O último nível aqui. Mano, esse nível, sim, é o complicado, né. Como vocês podem ver. Olha isso, rapaziada. Eu sou muito profissional aí. Ai, caramba, bati no final, velho. O Ezlon já conseguiu passar, mitou. E, família, por que a gente consegue? Bora, bora. Porque ainda não tem blocos indestrutíveis, velho. Porque se tivesse, já estaria aí complicado. Vamos lá, estou indo para aqui. Olha o Ezlon, velho. O Ezlon vai passar de primeira, é? Nossa, muito bom. Caramba, velho. O Ezlon é muito bom. Passou de primeira, velho. Não existe isso, não. Bora, bora. Vamos lá. Vou tentar aqui passar. Mano, está muito complicado. Boa, dei a volta. Consegui aqui o Pixel. Vamos lá, vamos lá. Opa! É isso. Vamos, Ezlon. Vamos. Agora, esse último aqui sim é complicado, hein? Vamos lá. Muito foco nessa hora. Muito foco. Ai, caramba. Ai, caramba. Abrir ali, o Ezlon provavelmente vai estar passando. Não é possível que o Ezlon passou, velho. É o melhor do mundo, velho. Eu errei mesmo. Ai, ajuda. Ajuda que eu errei, velho. Ajuda que eu errei. Vamos. Mais um Pixel aqui. Estou passando. Nossa, velho. Está muito apertado isso aqui. Eu já fui melhor, hein, família? Está faltando prática aí para mim. Vamos, vamos. Vou conseguir passar aqui mais uma. Vou descer aqui agora. Posicionando. Muito é isso. Vamos, o pessoal está vindo ali no segundo. Mas o pessoal já está fazendo o mapa de cinco blocos também, velho. Os caras já destruíram o caminho inteiro, velho. Não, não mata o JP, não. Não mata o JP, não. Ajuda ele aí. Quebra o mapa aí para o JP, rapaziada. Ajuda ele aí. Ajuda ele aí. Quebra aí. Quebra aí. Ajuda. Olha o cara escavando aqui. Oh, não, não, não. Eu vou matar. Quem chegar por aqui, eu vou matar. Vai ralando. Eu vou matar o JP, eu vou matar o JP, eu vou matar o JP. Oh, mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Amassa. Vamos matar o cara. Não, deixa o cara tentar, deixa o cara tentar. Boa, boa, JP aí. Oh, JP, nem tem mais JP, velho. Não tem mais JP. Vamos lá. Nossa, velho. Mas os caras quebraram. Oh, o Rafael está querendo entrar por ali, fomeiro. Mas esse mapa aqui foi muito interessante. Rapaziada, se vocês quiserem estar jogando esse tipo de minigame, entra no meu servidor do Discord, beleza? Eu vou estar pedindo para alguém aqui do servidor organizar e vou tirar print desses mapas para vocês estarem aí recriando, beleza? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cinco mapinhas de corrida de Nani. Até o próximo vídeo e falou. Vamos lá, rapaziada. Ué. Todo mundo atirando para baixo, tá ligado? Ou hate, amigo.